Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, PEC da Reforma na Veia, nosso terceiro vídeo. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua ação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas. Vamos lá! Nesse vídeo a gente vai ver as alterações que ele está trazendo para os militares estaduais. Então, gente, a gente já verificou. Logo no início ele faz uma alteração relacionada à inatividade de pensão dos militares estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios. Logo em seguida ele reformula totalmente a previdência social dos servidores públicos e isso para todos os entes da federação, os federais, os estaduais, os municipais, os distritais. Agora ele vai trazer mais alguma regulamentação para os militares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Municípios não têm militares. E depois a gente vai entrar no INSS, no Regime Geral de Previdência Social. O que eu quero dizer com isso aqui? Não tem nada, nada mexendo ou falando sobre a previdência dos militares. Ok? Então, previdência dos militares, segundo a colocação lá do governo, virá numa proposta separada. Tudo bem? Vamos lá, gente. Artigo 42, parágrafo 1º. O que diz a redação atual? Olha, aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º. Ele está dizendo aí, militar elegível. Se tem menos de 10 anos, não vai para a reserva remunerada. Se tem mais de 10 anos, vai para a reserva remunerada. Basicamente é isso. Está tratando lá direitos eleitorais. O artigo 40, parágrafo 9º da atual redação, está falando sobre contribuição, tempo de contribuição. E o 142, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, fala sobre as forças armadas. Aí no 142 já é forças armadas. Ele está falando aqui que essas questões se aplicam aos militares estaduais. E também lá no 142, parágrafo 3º, inciso 10º, também trata das forças armadas. Aí fala da inatividade, pensão, reforma. Tá? Aí ele coloca, então, olha, falamos dos artigos, ele coloca ali no final. Sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º, gente. Aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Então, no caso do estado do Rio de Janeiro, é a Rio Previdência. O que serve lá para todos os servidores, inclusive civis, serve para os militares estaduais, polícia e bombeiros. Ok? Vamos para a redação nova que ele quer dar. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto dos parágrafos 2º e 3º do artigo 142. Está falando relacionado às forças armadas. Parágrafos 2º, a gente já está na nova redação. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, de exporar sobre as normas gerais, de que trata o inciso 21, caput do artigo 22. O que esse artigo trata, gente? A gente viu no primeiro vídeo, foi a primeira alteração que trouxe. Trata de inatividades e pensões militares. Está dizendo que o governo federal vai fazer uma lei específica para tratar dessas questões aí. Que também vai servir o que o governo federal especificar para essa lei complementar. Ele que vai estabelecer a norma geral para inatividade e pensão dos militares estaduais, distritais e dos territórios. A gente fala até sobre uma questão aí de inconstitucionalidade relacionada a isso. Parágrafo 3º, gente, da nova redação. A lei do respectivo ente federativo poderá estabelecer regras para o militar transferido para a reserva, exercer atividades civis em qualquer órgão do respectivo ente federativo, por meio de adicional, o qual não será incorporado ou contabilizado para a revisão do benefício na inatividade, não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens, não integrará a base de contribuição do militar. Inciso 2º, estabelecer requisitos para o ingresso de militares temporários, observado em relação ao tempo de serviço militar, por eles prestado no disposto do artigo do parágrafo 9º A do 201. Aí fala de alíquota progressiva, se eu não me engano aí. Eu não me recordo agora, mas a gente tratou dele no segundo vídeo. Vamos lá, gente. A gente percebe aqui que ele está tratando do militar estadual. Ele está falando o seguinte, olha, o militar que foi para a inatividade, se ele for trabalhar como civil, ele vai receber lá um adicional. E esse adicional não vai servir para ele se aposentar de novo. Basicamente seria isso. Oitava alteração, gente. Artigo 109. O artigo 109 vai falar da competência da justiça federal. Olha o caput, ele não está alterando o caput, tá? Aos juízes federais competem processar e julgar. Aí ele muda, gente, o inciso 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. E cria o parágrafo 6º. Assim, eu vou colocar aqui, ó, o inciso 1º, antigo. Ele tira o singular, bota tudo no singular, que está no plural, e tira acidentes de trabalho. Olha como ficou a nova redação que ele quer dar. As causas em que a união, a entidade autárquica ou a empresa pública federal for interessada na condição de autora, reassistente ou oponente, exceto as de falência e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Pronto, botou no singular e tirou acidentes de trabalho. No parágrafo 2º, gente, que ele está alterando, ele tira lá embaixo, Distrito Federal ou ainda no Distrito Federal. Olha o que diz a nova redação. As causas intentadas contra a união poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato em que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa. Ou seja, antigamente se poderia também, inclusive, dar entrada no Distrito Federal. Hoje já não poderá com essa nova redação trazida pela PEC da reforma, ok? No parágrafo 3º, gente, no parágrafo 3º, temos, vimos o 2º e temos o 3º. Cadê o 3º? Aí, ó. Essa é a redação atual. E lá no final, a gente vai ver que tem a mudança ali do sempre. Sempre que a comarca não seja sede da vara do Juízo Federal. Olha como ficou a nova redação. A lei de esporá poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de Previdência Social e Segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca e o domicílio do Segurado não for sede de vara federal. Às vezes, gente, cidades do interior não têm sede da Justiça Federal, porque a Justiça Federal ainda é pequena. Então, você pode ajuizar na Justiça Estadual. A única exceção aqui, gente, quem sabe, é o acidente de trabalho, que é direto na Justiça Estadual. Vamos lá, gente. Ó o parágrafo 6º. Compete exclusivamente à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União. Está dizendo o seguinte, quem decide se tem interesse ou não na causa é a União. Então, se o Juiz Estadual recebe um processo onde tem a União, ele tem que mandar para a Justiça Federal analisar se tem interesse ou não. Ok? Gente, a nona alteração trata do artigo 149. Basicamente, fala daquela questão lá das alíquotas extraordinárias e progressivas. Vimos isso no vídeo 2. Não vou falar mais dela aqui. Décima alteração, gente. Ele está trazendo uma alteração lá no artigo 167 da Constituição, que fala que são vedados. Só que nesse artigo ele está incluindo dois incisos. Um inciso 12º e um inciso 13º. Vamos direto para ele, já que eles não existem, não é verdade? Então, são vedados na forma estabelecida na lei complementar, aquela lei que ele vai criar. A gente falou dela lá no... acho que no segundo vídeo. A utilização de recursos do regime próprio de previdência social, aí ele vai... segue lá, olha só. Para quê? Para a realização de despesas distintas de pagamentos de benefícios previdenciários. É isso que ele está falando. Não pode, é vedado. Aí no 13º ele coloca também, gente, olha lá. Se o ente público, o ente federado, o Estado, o Estado, o Estado, o município, não cumpriu, na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento do regime próprio de previdência social, se eles não cumpriram essas regras de funcionamento da sua previdência, do seu ente federado, não pode ter transferência voluntária da União. A União não pode estar fazendo transferência voluntária de dinheiro. Ou seja, é mais uma responsabilidade fiscal para os entes federados que devem cumprir todas as regras de organização e funcionamento que virão com essa lei complementar que será elaborada ainda, que a gente não sabe. Parágrafo 4º também está trazendo aí, olha aí. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas por imposto. Ele está falando que você pode gerar... pode vincular impostos. Impostos para quê, gente? Para quê? Olha aí, ó. Prestação de garantia e contra-garantia pelos entes federados à União. Ou seja, você pode vincular um imposto para pagar uma dívida que você tem com a União. Inciso 2º está dizendo o seguinte. Pagamento de contribuições é permitido. Vincular imposto para pagamento de contribuições devidas e dos débitos do ente federativo com o regime próprio de previdência. Se o regime próprio de previdência do seu estado estiver com problema e o estado não está repassando as verbas que ele deveria passar, pode também ser vinculado imposto para cumprir isso. Acho que é interessante para dar uma saúde aí, um equilíbrio atuarial e fiscal para os regimes próprios de previdência dos estados, de federal e dos municípios que estão todos praticamente quebrados. Próximo vídeo, gente, vamos falar do artigo 194. Começaremos a entrar no regime geral de previdência social. Está meio assim, gente. O que eu quero fazer aqui, eu até vi um vídeo aqui, uma pessoa falando o seguinte. Olha, gente, eu vou te dar as coisas bem resumidinhas. Eu vou te falar, né? Porque assim, lei é muito chato. Espera aí, gente, olha só. É a coisa mais importante, a gente está falando dos nossos direitos. Como uma pessoa que está trabalhando com lei, que tem que informar, isso aqui é uma questão de cidadania, passar para as pessoas que leem é chato. Gente, penso o seguinte, isso aqui é a coisa mais importante. É o fato social e jurídico mais importante que está acontecendo no nosso país, talvez nos últimos 10, 15 anos, 20 anos. Então, a gente tem que conhecer, temos que ter cidadania e se informar, tanto para defender quanto para criticar. É essa a nossa intenção aqui. Próximo vídeo, regime geral de previdência social. Gente, já estamos aí na metade dessa PEC da reforma. Ok? Tirando as regras de transição, estamos na metade de todas as alterações que eles farão na Constituição Federal. Espero estar ajudando. Por favor, dê sua opinião. Continue conosco. Um grande abraço. Se inscreva no nosso canal. E até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.